Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje continuando com Resident Evil Village E galera, paramos aqui na parte da casa dos bonecos, onde o nosso objetivo é tentar sair dessa sala A gente vai tentar sair daqui, resolver uns puzzles, derrotar a boneca e enfim pegar o segundo frasco Mas primeiro vamos ter que pegar, resolver, tentar resolver esse enigma aqui do manequim que parece com a da Mia Acabamos de pegar um anel coberto de sangue que na verdade deve ser a aliança É uma boneca da Mia? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu Deus. Ah, cara, eu tinha me esquecido dessa cena, dessa parte. Tudo bem. Relaxa. Relaxa o coração. Você já passou por isso duas vezes. Você consegue. Cara, na primeira vez que eu passei por essa parte, mano, meu coração começou a palpitar, tá ligado? Eita. Nossa. Começou a palpitar. Mano, eu fiquei com muito medo desse... do bebê gigante. Sério mesmo. Tchau. 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 Ai, 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 que susto do caramba! Tchau, ai, 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 cara só de jogar essa parte do jogo nem parece ser resident evil parece mais é só a gente riu o 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 galera eu vou encerrar o vídeo aqui e na próxima continuamos na série não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like valeu e falou